Hoje nós tivemos um dia muito quente, mas como previsto as nuvens ficaram um pouquinho mais carregadas e deu uma esfriadinha de leve no fim da tarde, né? Pois é, e será que finalmente a chuva chega amanhã? Vamos ver na previsão com Mariana Armentano. Atenção para as mudanças significativas no tempo nos próximos dias no centro-sul do país. Já a partir de amanhã à tarde, as áreas de instabilidade se intensificam no Mato Grosso do Sul e até o fim de semana a chuva deve aumentar também no sul e em parte aqui de São Paulo. Para amanhã o sol ainda predomina e as chuvas ocorrem mais a partir da tarde. Só no leste gaúcho que o tempo fica mais nublado amanhã. Vamos ver aqui como fica o dia em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre mínima de 16 e máxima só de 20 graus com muita nebulosidade e chuviscos. Em Curitiba chuvas entre a tarde e a noite, temperaturas entre 14 e 24 graus. Em Recife faz cerca de 29 com chuvinha rápida. E em Campo Grande a chuva ganha força ao longo da tarde e faz calor de até 34 graus amanhã. Para São Paulo o calor dá uma trégua aqui na Faixa Leste. O vento que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre a Grande São Paulo e o litoral, mas não chove. Só no Vale do Paraíbe e na Serra da Mantiqueira pode chover rápido durante a tarde. Nas outras áreas, sol e tempo firme. A maior temperatura vai ser registrada em Votuporanga, 37 graus amanhã por lá. Na cidade de Ribeirão Preto, chega a fazer até 36 e no litoral faz só 27 graus em Caraguatatuba e 25 graus em Santos. Mais fresquinho. Vamos ver como vão ficar os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima manhã à tarde de 27 graus, sem chuvas por aqui. Aí na sexta-feira a máxima cai para 26, ainda não chove. E no sábado a temperatura cai um pouco mais, fica entre 16 e 24 graus e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia.